E aí galera, beleza? Eu sou o treinador Morim e hoje eu trouxe um convidado especial, o professor Melko Zedeck. Fala galera, hoje eu vou mandar um treinão de ombro, tá? Fica atento às dicas, se você colocar em prática, com certeza você terá um ombro bem desenvolvido, tá? Então é isso aí, nós vamos trabalhar o ombro por completo, no final do treino vamos trabalhar alguns exercícios de trapézio também, vamos deixar várias dicas ao decorrer do vídeo e garanto que se você colocar em prática, você vai desenvolver de forma eficiente essa região. Então, vamos embora? Vamos! Então vamos lá! Primeiro exercício então, desenvolvimento máquina, excelente exercício para desenvolver o toddy anterior e medial, certo? Grande ativação dos dois, vou deixar uma dica rápida para vocês, nós vamos fazer um pirâmide crescente, cada série uma carga a mais, sem contar repetições, nós vamos no limite de todas as séries, beleza? Vamos lá então! Dica rápida para vocês aqui, para não errar nesse exercício, toda vez que você descer, o cotovelo precisa vir para baixo e nunca para trás. Se você jogar ele para trás, você faz uma rotação externa desnecessária, comprometendo a articulação do seu ombro. Então, vamos embora, hein! Com ação! 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 DREAMS Segundo movimento, elevação lateral no aparelho, tá? Também não contamos repetições, vamos até o limite, vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti 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 Quinto movimento para deltóide posterior, parte de trás do seu ombro, cruz fixo invertido, máquina. Não vamos ultrapassar a linha de ombro, o cotovelo, tá? O cotovelo sempre tem que ser voltado para trás e nunca para baixo, também para proteger a articulação do seu ombro. Não vamos contar repetições até o limite. Bora! Tem mais! Vamos! Vamos! Aperta! Vamos! Vamos! Vamos, Zedeck! Bora, véi! Bora! Vai mais! Vai mais! Bora! Mais! Caralho! I stopped to think about it I hate everything about you Why do I love you? I hate everything about you Why do I love you? Every time we lie awake After every hit we take Every feeling Então, para nós finalizarmos Encolhimento no Smith, tá? Barra frontal Dica para vocês Colocar o maxilar no peitoral, certo? Da maneira que o Zedeck está fazendo aqui Porque quando você faz esse movimento aqui O seu trapézio superior, trapézio descendente Consegue ter um alongamento superior Então, quando você faz a elevação de escápula com o trapézio alongado A contração do mesmo aumento, beleza? Outra dica essencial Faça a elevação de escápula com uma pequena adução Ou seja, joga o ombro para trás e para cima Dessa maneira, também aumenta demais a contração do trapézio superior Então, vambora! Tchau! 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 Tchau. Então galera, é isso, treino finalizado, espero que vocês tenham gostado. Se vocês colocarem todas as dicas em prática, com certeza vocês vão ter o ombro bem desenvolvido. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal e seguir nosso amigo Mourinho, que está aqui meio que depois de um treino de ombro, cansado, não é, irmão? É isso aí galera, então coloque em prática, esse aqui é o personal Melk Zedek, você vai deixar a rede social dele aqui embaixo, segue ele lá que ele deixa várias dicas top diariamente pra você potencializar os seus resultados, beleza? Então, até o próximo vídeo.